Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos invadindo a região dos desertos Eu vou tentar recuperar o banho um pouco aqui, porque tá difícil O melhor lugar que eu teria para recuperar seria o olho da pantera aqui e pegar essa cidade dos anões Porque nesse clima inadequado eu não vou conseguir recuperar nada Então eu vou tirar o banho daqui Sem meu rito ao lado de Kane que aumenta a reposição em baixa de 20% Que meio que acho que anula Ou não Bom, Martek é montanha também, então é um lugar melhor para recuperar meu exército Aqui não é Martek ainda né ué Acho que eu tô na fronteira entre as duas cidades na real Em Martek dá para recuperar um pouco porque a reposição reduz em 8% só Tá, coloca para Jados aqui a bênção de Recarte Vamos atacar aqui ao Raik com ele, com o Lares Mostrar como é que é a nossa espada de Kane Aproveitar Eu vou lutar justamente para mostrar Então vamos lá Então hoje nós vamos falar sobre a era da vingança né Conforme os elfos negros estendiam seus saques de terror através das remotas regiões do mundo Os auguros de Grond começaram a ver certas mudanças no reino do caos A mudança de energias internas nas energias do caos Estava cheia de poder Borbulhando como se estivesse construindo uma maré Uma onda de desespero e fúria floresceu através do miasma do vórtice e sua magia pura Trazendo cenas de morte e destruição Que ambos iriam trilhar e gelar quando chegasse A guerra estava chegando, o caos estava vindo Tal importância foi colocada nessas visões para Malekith e Morath viajar para Grond E testemunhar As cenas de massacre e miséria por si próprio Campos de neve estavam cheios de sangue E cidades haviam sido queimadas com fogo mágico e bestas das montanhas estavam com sede de sangue Mais e mais imagens emergiam através das energias obscuras Cada vez um pouco diferente e um pequeno detalhe de evento Alguma vez seguia a ameaça através de uma que mudaria o futuro Essa é a era da vingança Agora vamos para a invasão de Ultwan Enquanto era guerra em Ultwan, agora é a invasão de Ultwan Malekith sentiu esses tempos escuros que iriam chegar logo E ele estaria pronto para atacar o seu ódio nos elfos nobres Com o poder do caos se fortalecendo, mais tribos de Norska estavam se juntando para atacar O perigo da invasão do Norte Beneficiava Malekith grandemente E ele não poderia atacar uma invasão de Ultwan Enquanto as bordas de Nagaroth estivessem inseguras Então vamos tentar pegar aqui mais um vez de magia Então essa cidade aqui gente, é uma prova para mim que vai lançar a DLC da Arábia Porque meu, é uma cidade, não é customizada e está no deserto Então só pode ser a DLC da Arábia que vai vir um dia, eu confio Bom, minhas hídricas vão ficar aqui para pegar o portão lá né Se eu parar de clicar no capslocker do shift seria bom Bruxa do fogo da perdição vem para cá Vocês aqui Tulares vai subir no muro também para brigar Minha feiticeira está segura de ser atacada pelos Stabs Então pode ficar aí mesmo Sombras, fiquem aqui Tá, pausa aqui rapidão Alcance da Arquidez é até aqui, então vem as sombras até aqui Idgas aqui, Guarda Negra Sobe aqui, Tulares espera aqui Vocês vêm para cá, só aqui andando Acho que o nosso alcance deve ser um pouquinho maior que o deles Mesmo sendo um pouquinho maior não dá Tem que dar mais um passinho para frente aqui Mais um passinho é possível também Aqui a gente não está no alcance, talvez a gente consiga acertar alguém Ou não Alguém está conseguindo acertar ele Vocês podem vir dar um passinho para frente também Bom, obviamente aquela espada de Kane não aparece aqui na mão dele né Porque é uma espada gigantesca Mas tem essa magia aqui que causa um dano em área Eu vou mostrar para vocês Agora, deixa eu ver se é uma guarda-tumba Não, essa aqui é Essa aqui também, então vai lá, espada de Kane Meu FPS foi embora Ela praticamente muda aquelas magias aqui para bater em área rodando Então tem que ter muita sorte para que ela acerte o inimigo Mas que dá um dano absurdo Olha o tamanho do dano da arma que a gente tem Mil Enquanto eu da Jade aqui está em 200 Será que é forte? Bom, essa Nekul Sphinx aqui é muito grande né Então vai ser um problema para as minhas Idrigas derrubarem ela Então espera aí Idrigas Sombras, vem para cá Sombras, vem para cá Quis acertar a galera que está lá dentro Ajados, pode se aproximar aqui também um pouco Vamos conquistar os muros primeiro Depois a gente Escreva um pouco o portão Ok Ok Se esconde aí embaixo do portão, Hidgen, enquanto a gente bate nos arqueiros. Vamos jogar um Sol Púrpura lá, com a Jadus. Se todos eles não saírem da área, seria ótimo. Não pegou muito bem ele. E o negócio do tumba que está lá atrás? E esse cara vai virar deles derretendo. Glória à destrutura! Os bruxos da aniquilação e os carrasco estão subindo aqui pelo outro lado. Executores! O outro lado dá um tapa e ele vai matar muita unidade, depois se derretar aquele tapa. Não conseguiu tomar uma espada dele e levantar, tá de parabéns. Não conseguiu tomar uma espada dele e levantar, tá de parabéns. A galera tem aquele jeito de fugir das magias agora. A galera tem aquele jeito de fugir das magias agora. A gente vai virar um pouco... Mas estava meio entediado, né? A perícia sanguinária entrou em ação Agora que ela morreu pode entrar A perícia sanguinária é feita A perícia sanguinária é feita A perícia sanguinária é feita Tem um híero titã aqui atrás ainda? Isso eu realmente não estou esperando Nem olhei direito a conexão deles Guarda negra desce ai Tulares também Poderia até usar uma espada de Kayne aqui em vocês Mas tenho medo dela pegar no meu exército Então não vou usar não Vou acelerar agora que a batalha está acabando já Não tem mais que ficar vendo detalhes Todas minhas hírivas sopram na cara do hírio titã Morreu, vitória Ok, vamos ocupar aqui a cidade Para engordição Qual é o recurso que tem aqui? Sal? Ahn... Eu vou tirar cavalaria Para pegar isso ai Agora só falta filhos para fechar a província Mas tem povoados bem espalhados Mas tem povoados bem espalhados Então é um pouquinho difícil Então é um pouquinho difícil A gente pegar tudo bem rápido Um dos meus senhores eles feriram né É um sabiófila É um agente Então por enquanto só tem o Valorir aqui Melhoro aqui os negócios de crescimento Para que a gente consiga melhorar logo A biguardia do Val para o nível que eu quero Guarnição e anjo real Farol da torre resplandecente Vamos colocar aqui então Aqui... Hum... Põe crescimento Sei lá Dilúvio negro Já melhorei para o meu máximo Já Guarnição... Interessante Portão do Unicórnio Safri Não dá para melhorar as província ainda Melhor a ordem pública aqui Pico das Sombras Também não Riverese do Norte Guarnição aqui Dinheiro aqui Teia dos Mortos Guarnição Não tem dinheiro É de boa Marekiv já pode se movimentar? Pode Bom tem um exército cheio aqui do Rei Arandes Tem o Rei Dejelt Tem outros dois exércitos se formando aqui Tem uma rebelião aqui também Que pode vir a ser um problema Eu vou te fazer o seguinte Eu vou te tirar aqui ó Nessa construção Vou botar uma guarnição na Planeta do Sal Eu vou colocar a Bequish Do lado de fora aqui Boscada Outro exército aqui Malekiv Vou subindo aqui para Quatar Para a gente ir atacar Camry Provavelmente vocês alcançam aqui né Então eu espero dentro da cidade mesmo É, vocês tem uma alcança bem longe para atacar Se eu conseguir pegar eles na emboscada vai ser bem útil Se não aí vai ferrar um pouquinho Se não aí vai ferrar um pouquinho Por Gélidos As feiticeiras lideraram uma expedição para o norte Onde ela Pegou 10 mil escravos Os ricos O de distantes reis E Amantes das feiticeiras Mensageiros eram enviados para Leste e Oeste Declarando que a Que a Rainha dos Elfos iria Recompensar Bem generosamente Aquele que lutasse por ela A primeira tribo que encontrou Morath com suspeita Encontrou Morath com suspeita Mas assim que viram a sua beleza Gérida Eles estavam Automaticamente enfeitiçados Enfeitiçados pelo prazer e pelos Presentes de ouro, prata e joias Mas o chefe da tribo rapidamente jurou lealdade para a Rainha Elfa O mesmo aconteceu com o próximo acampamento e o próximo e o próximo A palavra se espalhou e as tribos navegaram Centenas de ligas para ver Morath E assim ela criou um palácio de gelo congelado E construiu para dar boas vindas aos seus visitantes Curiudades e dificuldades A austeridade absoluta e ausência de gentileza podem ser forma surpreendentemente eficiente de motivação Tem que produzir a destruição Eles estão apanhando feio aqui para a galera Perderam a cidade, o Escambau O bom que o Maedric pega a cidade para mim Mas esses exercícios aqui é bem giro Têm Cavaleiros do Caos, Escolhidos, Dragão Negro Ele sozinho provavelmente não vai conseguir atacar Mas vou enviar a Elizabeth de novo Porque o Corsair da Arcanega não vai conseguir brigar com escolhidos em campo aberto, mas nem ferrando. Então eu vim aqui para Martek, ver se você consegue recuperar um pouco do exército aí. Consegue, ótimo. Montulares, a gente pode vir para o posto do desespero, mas nós não colocaram o exército cheio lá, né? Não que é um problema, mas pode vir a ser um pouco chato. O Malekith vai fazer o Cirque Camel. Bastante gente aí no nosso aguardo. Agora a Bequist vai pegar os exércitos aqui que estão fora da cidade. Tem um aqui grande fora da cidade, né? Qual que está fora? Esse aqui. Você alcança ele, alcança. Vai ela pegar então. Correu. Correu bem longe até. Aí eu não consigo alcançar não. Correu! Ataca os outros senhores aí! Não! Ataca esse outro aqui que está do lado de fora. Colago! Colago! Fugiu também. Agora vem o nosso feiticeiro aqui, a Kaidli. Ataca os dois. Beleza, menos dois aí da tumba para acapalhar a gente, uma equipe vamos ter que brigar aí né Eu estou relutante em nem lutar a batalha, vamos ver o quanto que eu vou perder Mano, o Koura ele é um suicida, ai tá bom, pelo menos eu paro de me preocupar com a resolução automática dessa bagaça Parabéns Koura, você é um imprestável, como que você consegue se ferir velho Camry é nossa, falta só Zandrig ali para fechar a província, quantos povoados vocês ainda tem? 16, que maravilha Bom que vocês estão montando Zer só em Camry né, que aí ficou fácil de eu atrapalhar Um é o que brigar com os anões, eles estão em marcha, vai ser um pouco difícil para eles segurar aqui as porradas Com os anões eu vou lutar Ela colocava intenções de luxúria para os homens das tribos e dava a eles joias escravos Assim continuou por muitos meses, até que ela juntou uma horda de Norska de 10 mil homens Um ano antes, esses guerreiros viciosos tinham a intenção de empilhar a cidade dos elfos negros Agora eles eram peões da Morath prontos para lutar pelo rei feiticeiro Escravos nos cais de Clarkaronde trabalhavam através do inverno dia e noite Construindo imensos navios de madeira e ferro para carregar o exército de tribo dos de Norska Os selvagens estavam aterrorizados pelas arcas negras e estavam bem ansiosos para navegar na costa desses monstros do mar e de seus dragões do inferno Que é o nome do barco deles Guiados pelos corsários dos elfos negros, a frota cruzou o mar da malícia e aguardava o restante a oeste de Harganef A oeste de Harganef As tribos se juntaram através da sombra do pilar negro e uma torre de santuário para os deuses do caos Cravada em obsidiana com caveiras e sacrifícios Começamos com 15 ventos de magia, dá para tentar pegar um pouquinho mais eu acho Ae, finalmente Eu vou deixar duas sombras de cada lado aqui É uma batalha de garganta, fica mais fácil ainda para a gente atropelar eles com nossas hídricas As duas hídricas machucadas fiquem juntas aqui e a outra fica aqui Vamos separar vocês aqui Feiticeira no meio Você vê que aqui tem duas hídricas né, então põe as irmãs da aniquilação uma aqui Brugge do fogo da perdição, podem ficar dois de cada lado Tulares, você fica aqui no meio e a gente vê onde vai precisar de você Vem para frente Vem para frente Já estamos aí atirando flecha neles e daqui a pouco eles vêm para cima Tulares aí vai ser melhor se você vier para cá Usar a espada de cane Bem no meio deles aqui Se eles não se mexer né Vamos tentar derrubar os arquivos deles primeiro Que aí acabou né Patrulheiros aqui Você pode jogar um sol púrpura aqui no meio deles Tulares já está no alcance da espada Já, então a espada de cane aqui E ela vai treinar muito o anão O frame é até burro quando você fica perto dela Tulares matou mais de 100 Já desmatou mais de 50 Slow motion rapidamente para mandar a galera aqui para Para o front Idgas As minhas Idgas daqui pode jogar uma baforada nos mineradores ali Tulares, linha de frente vai lá brigar As bruxas do fogo da perdição provavelmente não vão nem brigar porque É meio difícil Cadê o general deles? Tá aqui escondido Então faz o seguinte, vocês aqui usam Esse Al-Qaeda Vocês dois usam primeiro aqui esse debuff de armadura Beleza, Idgas façam a festa Tulares já está aqui na minha frente também Pronto para matar 200 Do outro lado como estamos Estamos de aniquilação batendo nos barbalombas aqui Chega um Al-Qaeda E o matador de dragão está aqui também O que é isso? O que é isso? Parasita deles O que é isso? Já viu aí que a feiticeira adora uma bolacha Oreo Falou Oreo 3 vezes Eu odeio quando eu clico na unidade e ela não seleciona Mas provavelmente é culpa do meu mouse Tolares, matou 150 e continua. Já chegamos na maestria sanguinária, segue avançando. Hidra, dá um passinho pro lado pra você soltar um bafo ali naqueles arqueiros da aglomerada por favor. Agora sim, bafurada, os anãezinhos ali. Vou atrapalhar você da bafurada, só pra variar. Os anões chatos, não posso nem soltar meu bafo de fogo em paz. Esses não atrapalha mais. Aqui tem uma galera correndo também, um monstro tá desistindo já. A pena, não puja os aninhos, para de quem duas vezes. A Tolares continua aqui ó, imparável. Ninguém mata o cara. A galera chega perto, toma uma espadada e deita. Foi quase, 285, tá ótimo. Ok, matamos aí vários manicos, vamos ocupar os poços do desespero. Acho que esse era o único exército que eles tinham, então tadinhos. Desconstrói isso aqui de ordem pública. O Ben vai ficar recuperando aí enquanto a gente pega as outras cidades. Ah não, mas tem outro exército aqui. Tem Sudenburg aqui também né, que tá em guerra com a gente. Todo mundo decidiu brigar com a gente. Nossa feiticeira coloca a benção de recarte. Vocês não podem se mexer ainda, então fica quietinho aí. Vai, eita preula, o tanto de herói o cara tem. Fracasso crítico, parabéns. Tá, terminamos de pesquisar a tecnologia, vamos pesquisar agora. Ação assassinar mais 5% de chances de sucesso em todos os personagens, isso aqui é bom. E aumenta os boosts do fogo da perdição também. Melhor isso aqui. Alguma cidade importante pra melhorar. E aí? Safri. Tá quase o crescimento que eu preciso. Tororoque. Falta 2 crescimento, vixi. Toriviresi, não. Aqui, guarnição. Então, pontos de habilidades, fortulares, fortulares, você já está extremamente forte. Se você está corpo a corpo, você está em 112, você não erra um golpe que você dá, praticamente. Vamos colocar, deixa eu ver, eu pensei que vai pegar mais escravos. Bom, daquele altar lá, esculpido em obsidiana, eles embarcaram em suas frotas e seguiram as arcas negras através do mar congelado. O tamanho e força combinados dos elfos negros e do caos atacando juntos conseguiriam eliminar qualquer resistência. As arcas negras através de Nagarith e os exércitos das trevas atacaram através do portão da fênix e o portão do unicórnio. Enquanto os salteadores eram deixados queimando e saqueando tudo que eles acharem necessário. Foram deixados para queimar... A vanguarda dos elfos negros foi como uma lança dentro das florestas do reino de Averlorn, a casa da rainha eterna de Ultwan. O alvo de Malekith eram dois. Primeiro para espalhar pânico e desespero com a morte da rainha eterna e para corromper a poderosa magia que ela conseguia manipular. A Averlorn estava cercada por um campo... Embora as forças do... Espera aí, ele cagou o turno e eu tinha me acapada tudo ali. Eu pulei uma pontuação. Acontece. O posto do desespero é Bel Aliad e a torre negra de Arkham na província. Acho que melhor seria vir para a torre negra de Arkham primeiro. Já que não tem exército ainda nela. Quanto mais cidades ali da turma a gente pegar primeiro, melhor para a gente. Tá, vamos para a pirâmide negra de Nagash aqui. A guardação não está tão forte e com dois exércitos vai ser de boa. Calma aí, Malekith. Você vai ter a chance de receber a ajuda da Beckwith para que a gente não se ferre muito. Ataca o outro lá para ele sair fora. Parar de recrutar. Prêmio de negra é nossa. Se tiver alguma magia escondida nessa pirâmide agora, pertence aos elfos. Ah, não é que tem anjo, tem a câmara de Nagash aqui. Aumenta a corrupção vampírica e mais vinte. Ainda não dá para saber o que tem ali naquela rebelião. Então vamos descendo aqui para as outras cidades e deixar a rebelião por último. Bom, o Bane aqui pode vir até aqui e usar um canalizar. Aí não vai recuperar tanto que ainda nos frente a atrição por causa do deserto, né? Então peraí, saqueia aí. Aí você para de receber a atrição e a gente ataca a Beoleage no próximo turno. Melhor aqui o Santuário de Azulia. Mais alguma província, Caledor, nada. Melhor o negócio de crescimento para acelerar. Avelorn, ainda não está nível 5. Construindo o negócio de crescimento aqui também para acelerar mais ainda. Eu não aguento mais esperar para melhorar essas bagaços, que eram minhas conquistas. Espelho d'água, não tem nada aqui para melhorar, que eu precise muito, mas vou melhorar. Saffer e Torre Branca está embaçada aí também para melhorar. Isso porque eu estou com um monte de coisa da crescimento, hein? Tororoc, constrói um negócio de crescimento aqui também, para ver se acelera essa parada. As primeiras ideias que eu estava mexendo para lá, né? A Edgos. Vai se aproximando aí. Cadê a outra? A Evina aí também. Decreto. Põe aqui. O problema é só a reposição de baixas, que é horrível. Falta 16 turnos ainda para liberar ali o rito do Kane. Tem uma região aqui com clima agradável, fica difícil. Embora as forças do Feiticeiro Rei atacaram sobre Averlorn e cercaram o campo da Rainha Eterna, ela escapou com a ajuda do Príncipe Tyrion, que cortou o caminho através de Elfos Negros para auxiliar que ela escapasse. O Cetra veio cozer só de cavoia para me atacar. Da onde surgiu esse exército eu não faço ideia, mas ok. Provavelmente estava emboscado em algum lugar aí. Sei lá da onde que ele veio. O Tulares vai acertar ele agora, não tem problema não. Os Delfos Negros queimaram Averlorn, devastando as florestas e caçaram a Rainha Eterna e seu acompanhante. Em outro lugar, os exércitos de Nagaroth avançavam sem pausa. Os generais de Malekith estavam ansiosos para lutar com seus rivais. As ilhas Blighted logo caíram mais uma vez e Nagaroth segurou o altar de Kene. Em Elirion, os cavaleiriços-chefes lutavam arduamente, mas a magia de Malekith destruía seus exércitos e matava qualquer sobrevivente. Os navios dos Elfos Negros quebraram através de Lothurn pelas partes internas dos mares e a vitória estava nas mãos de Malekith. Tá, provado apelhado, ignora. O Tulares vão machucar aqui o Cetric, que ele ousou atacar a gente. Mal sabe ele que tem uma espada de Kene lá, pronto pra cortar ele. Cetric, ele tá num cavalinho, que bonitinho. Tá, como que a resolução automática tá tão a favor de vocês assim? Tch, é brincadeira. Vamos, volta pra cá. A gente tem que botar os pontos aqui pra liberar a reposição, porque senão o bagulho tá louco. Daqui a pouco não tem mais exército pra lutar. Tipo, aqui ó, como é que já tá. Nossa, agora ferro bonito aqui. Perdi todas as minhas unidades? Vou ter que recrutar umas nada a ver aqui, sei lá, pega... Espadas Soturnas. Cadê minha Arca Negra? Preciso dela. Nactyris, eu faço até parte com você, só pra eu poder focar na minha guerra lá. Depois eu te ataco. Posso fazer confederação com o Kraken. Ele tá em guerra com bastante gente. Beleza. Agora as suas cidades são minhas, meu querido. Erva Moura. Ah, sai fora. Aqui tá sem guarnição nenhuma, tira isso. Cidadela do Crepúsculo tem guarnição, ótimo. Aqui não tem, tira isso. Tira isso daqui, tira isso daqui. Lokir, vou trocar você pra tirar seu exército inteiro. Até o Lokir tem lealdade, o que é isso? Ela expulsa primeiro a... Quem não tá deixando ela expulsar a feiticeira? Agora foi. Colosso Dourado, não tem guarnição, tira essa senzala aqui. Provavelmente alguns anões ali vão querer brigar com a gente, né? Mas tem duas Arcas Negras, um Almirante aqui. Esse aqui tem umas construções interessantes, mas ele tá bem longe também da... Da região que eu posso precisar de ajuda ali pra recrutar, mas vai subindo. Uma hora chega. A gente tem a cidade até aqui, velho. Bom, acho que eu vou montar um exército, deixa eu ver. Portão do Pono, aqui em Kayaks, acho que dá pra montar alguma coisa interessante. Não sei quem pegar... Nossa, a gente vai começar recrutando já no nível 21, o senhor. Aí sim. Por enquanto eu não vou botar um exército, não. Ah, o decreto põe escravos. E aí, já era. Enquanto o Ultuan queimava, o feiticeiro Heide mandou que a Rainha Eterna fosse encontrada, ou que seu corpo fosse trazido até ele como prova de sua morte. Quatro assassinos de Kaine juraram suas vidas e almas para trazer Alerial para Malekith, e então eles saíram em sua missão. Nas terras devastadas de Averlorn, eles fingiram se fingir de morto num jogo de gato e rato com a Rainha Eterna e seu guardião. Apesar de chegarem perto em diversas ocasiões, os elfos negros sempre encontravam sua presa fugindo dele, e a distância parecia apenas aumentar. Apenas em L'Ortern e na torre branca, os exércitos de elfos negros são tratados de paz com os anões. Eu aceito enquanto eu brilho com os sete, quebra-lá, tá bom. Cercando seus defensores desesperadamente na torre branca, rezando aos deuses por salvação, Malekith ficou glorioso na destruição e matança, sem misericórdia, que acertava cada exército que se levantava contra ele. Ele tirava toda a esperança de seus inimigos e então finalizava eles para sempre. Embora uma esperança remanescia nos elfos nobres, apesar da escuridão que engolfava suas terras. O Coran voltou, esse suicida, cadê ele? Nanjados, põe esse aqui... Cadê o Coran? É aqui. Coran, volta para o exército do Malekith. Seu suicida, louco. Vamos pegar aqui a ordem pública. Vamos para a torre negra de Arkham aqui, Malekith. O Tulares vai vir dar uma força aí, para a gente não perder nosso exército inteiro, né? Tá ficando perigoso esses batalhas. Só perco o engaix. Cain honra-me. Cain honra-me. Tá aqui no Bane, ele pega a armadura. Recruta aí mais um desse. Arca Negra está na caminha. Guarnição aqui, aqui, aqui. E aqui. Aqui também. Lá do outro lado, onde a gente também tem estádio. Guarnição já tem, né? Tá aqui, vamos atacar o Baguar. Cain honra-me. Mestre de crueldade. O poder me espera. Eu quero o dia. Aqui é mais um Malekith que está atacando. Acontece esse lugar. Beleza. Vamos tirar essa daqui, deixa as joias aí mesmo. Opa, foi a bruxa que subiu de nível. Uma poção de bruxa. Onde mais tem cidade deles agora? Lá na esquerda e aqui embaixo. Então vamos descendo. Nossa, a corrupção aqui está embaçada. Vem pra cá. Vem pra cá. Por que a corrupção aqui está tão... Hoje usaram... Ah, não, né? Porque é deserto, então a gente causa desgaste mesmo assim. Ah, e quantos turnos para poder usar meu hit? 14 ainda, nossa. É, eles estão montando um exército aqui. Cofre vai sofrer um pouquinho. Até chegar a ajuda. Repor os exércitos aqui é horrível. Não, o Expansão do Pavor da Arca, se não me engano, ele ajuda a repor os exércitos. Tá, cadê o exército do... Desses mercenários que estavam aqui? Sumiu? Ou o Hagraef destruiu? Sei lá, vamos esperar aqui na fronteira. A Hagraef meio que bugou com esse exército aqui. Uma das eles vão atacar pra... Eles estão uma cota parada aí. Por isso que eles estão apanhando lá na cidade deles. Sabioff voltou também. Vem aqui, Sabioff, pra gente ver aqui a... O que que eles estão fazendo ali atrás. Fonte da vida eterna, melhorar você primeiro. Pra botar uma guarnição. Melhora aqui o negócio de crescimento, tem a Avelorn. Crácia, aqui e aqui. E aqui, Hermos do Sul. Melhora esse daqui. Crácia, como é que eu estou aí das feiticeiras aí. Floresta da Vibora, melhora esse daqui. Aqui. Põe uma cidade aí. Uma estrada, quer dizer. Melhora a torre aqui também. Melhora a cidade aqui. Dilúvio, melhora tudo aí. Pro jogo parar de falar pra vir pra cá. Rio Cinzento, melhora a Numas aqui. Melhora na Torre Branca, não. Invereze, pode melhorar aqui. Melhora esse Paranauê aqui. Esse daqui também. Essa estrada aqui. Outra... Não, não dá pra construir outra estrada, então... Põe isso daqui. Inverezo, todos os dinheirinhos suados aí, gastados. Decreto, põe aqui. É, Sudenburg tem uns erros cheitos padachinhos lá. Vai ser meio chatinho de bater. Mas estamos recuperando bem devagar aqui. Mas tá recuperando, é isso que importa. Quantos povoados o Cameron ainda tem? Doze. Caramba, velho. Onde vocês pegaram tanto povoado? Mas praticamente deve ter tudo aqui pra baixo, então. Aqui, ó. Aqui tem três, né? Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete. Oito. É, sei lá onde mais vocês estão aí. A Reina Eterna eu não vivia e essa era a esperança dos Elfos Nobres. E os contos dessa jovem maga de Safri que portava um poder mágico que fazia frente ao poder da magia do Refeiticeiro. Ele trouxe tempestades e raios através de seus inimigos e engolfava seus exércitos. Com umas chamas de confragação. É, ele era Teclas, o irmão, o irmão do príncipe Tyrion, que logo, e logo Malekith e seus seguidores iriam amaldiçoar seu nome. Os assassinos procurando a Rainha Eterna logo chegaram à sua presa numa noite. Quase tiveram a chance. O príncipe Tyrion lutou com habilidades selvagens e desafiava seus inimigos e matou os quatro caçadores. Ainda assim, no seu sopro da morte, o último assassino enviou um familiar demoníaco para trazer a palavra para o Rei Feiticeiro sobre a localização da Rainha Eterna. Quando a criatura alada de morcego chegou no campo de Malekith, o Rei Feiticeiro revelou seu ataque supremo. Com pactos não sagrados de sangue e depravação, Malekith atacou uma barganha com o Rei Demônio Slanesh. Uma depravada e amaldiçoada criatura chamada Nikari, em retorno dos sacrifícios dos favores do escuro, Nikari iria caçar a Larry ou devorar sua alma. Com suas mandíbulas babujando de frio, de alegria, Nikari saiu para sua caçada, gastando muitas das florestas de Avelorn em procura da Rainha Eterna. Eu vou só acabar de ler esse capítulo, que falta um parágrafo, antes da gente encerrar essa parte, só para não deixar em aberto. Aqui, construir um negócio de reposição, porque esse aqui vai valer ouro para a gente, né, porque não estamos conseguindo repor nada aqui. Acabei de lembrar que essa construção da reposição. Bom, vamos aqui para Antóquia. Não quero dar tempo deles fazer nada. Construir um negócio aqui de reposição, tira esse, tira esse aqui para botar também um negócio de reposição. Bom, que eu me lembre, na DLC dos Reis da Tumba, os elfos negros estavam tentando atacar uma Tumba e se ferraram, né. Pelo visto, o jogo virou. Malekife... É, eu não sei para onde eu mando você, porque Sudemburgo está muito próximo aqui e eu realmente não queria perder nosso exército. Eu acho que eu vou começar a andar vocês aqui fazendo canalizar. Mesmo não adiantando nada, né, então é melhor saquear mesmo. O Malekife é que adianta, então canaliza aí. Bequish, você consegue alcançar ele ali? Não consegue... Talvez se ele estiver recrutando a gente impeça isso. Não sei se vai dar para atacar de novo, provavelmente não. É, não deu, mas de boa. Mas ele parou de recrutar aí, seja lá o que ele estava recrutando. Vamos caçar a barra deles também, acabamento de Orion, está com os últimos defensores. Ah, está aqui o Vashnar. O exército dele está bem mais machucado do que estava antes. Então eu vou subir com você por aqui, quando você chegar lá perto a gente ataca. Mas não dá para recrutar nada aí porque a gente não está nas províncias, né. Recruta... Vamos lançar setas aí, só para preencher o exército. Aqui vocês podem subir para me dar visão. O que temos para melhorar aqui agora? Floresta da Vibora, melhor aqui. O que mais? Nagarith. Safri. Safri. Torre Branca, finalmente. Tiranoque. Iviresse. Costa da Arábia. Deserto de Cobre. E só. E ainda sobrou muito dinheiro. Tem uma melhoria da Arca Negra aqui, né, que é se o jogo não fala. Mais um aqui. E Pastor. O grande demônio caiu sobre Tirion e Allerion na meia-noite da noite. Por todo seu poder e habilidade Tirion foi machucado e facilmente esmagado por Necare. E o demônio de quatro braços do caos logo caiu sobre a rainha eterna. Um raio caiu, um raio eclodiu das trevas, empurrando Necare para trás. Com a luz das estrelas permanecendo na figura, uma espada emergiu magia de sua mão. Era Teclas, o senhor mago de Safri. E com um ódio, Necare atacou. Mas a grande energia engolfada de Teclas e ao seu toque a esfera quebrou a aura mágica aprisionando Necare no mundo dos mortais. Mandando ele de volta para o reino do caos e sentindo que a criatura foi banida, Malekith gritou de frusgação. Na próxima parte eu vou falar sobre a batalha do plano Finuval. E aí estamos quase chegando no final da história dos elfos negros, faltando apenas dois capítulos. Aí depois eu vou ver se tem alguma coisa interessante e diferente na história do Malekith a parte. E se tiver eu trago. Mestre dos assassinos do mundo elfico, não há ninguém melhor e mais magistral em assassinatos furtivos. A tecnologia agora eu vou botar, deixa eu ver. Põe aqui, melhorando os elfos bruxos, os carrascos. Provavelmente o que dê certo é vir para cá, Bequish, então vai atrás dele. Tá aqui. Malekith, você também pode ir vindo aí. Vem vindo para cá. Tá, põe a posição aqui de posição. Para a gente anular essa reposição negativa do jogo. A nossa arca negra está chegando aqui. Martek, põe uma guarnição, tira essa aqui para pegar a reposição. Melhora essa daqui. Tá chegando aqui a nossa general. Maedrigo só espera que tá chegando a hora. Vocês vão descendo aqui. Me dá a visão de Sudemburgo aí. Ok. Tá, o nosso 112 turnos ainda. Nossa feiticeira aqui. Tem a cidade de Caçabar que a gente pode pegar, mas a guarnição tá com 17. Então vai ser um pouquinho mais difícil de pegar sozinha. Melhor esperar mesmo a galera se aproximar aqui dos outros exércitos. Vamos passar o turno mais uma vez antes de eu encerrar. Os desertos são quase nossos. Quase. Não. Então caso alguém tenha colocado o objetivo para conquistar os desertos aí. E eu não tenha visto porque como eu disse estou gravando isso antes de perguntar para vocês. Olha o Crocker aqui. Então já está quase concluído aí caso alguém tenha pedido. Não. Nunca. Para a dominação mundial também não falta muito não. Vai demorar mais uns turnos né. Mas não falta muito. Mas infelizmente não tem conquista para a dominação mundial. Então me desincentiva bastante a fazer. A dominação mundial mesmo tem que ser em imperas mortais né. Porque aí realmente é a dominação mundial. Mas estou aqui rezando por todos os deuses do Dawey e todos os ancestrais. Para que Warhammer 3 lance realmente no ano que vem. Ok. Cadê o Malekife que está aqui em cima né. Então gente. Eu vou ensaiar essa parte por aqui. Se vocês gostaram deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte do Malekife. E tchau.